Pode bater para o gol, bateu o goleço! Marcelo! Meu Deus, estou comprando, vai marcar, estou comprando! É que ela sempre furada o ar, quando nós pode passar. E do que está grito e um, o pinocado o parque vai ser o ar. Eu estou chameando de pé, me costa na boca fazer fumaça. Nós é os moleque do problema. Dia de barca, dia de quente e chocolate. Toma! E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Vamos!